Desperte o aventureiro em você com o incrível Kit de Sobrevivência de Emergência 13 em 1. Este kit compacto é a companhia ideal para suas jornadas ao ar livre, proporcionando segurança e versatilidade em qualquer situação. O kit acompanha todas as ferramentas que você necessita para estar em segurança em suas aventuras. Seja para acampamentos, trilhas, viagens ou situações de emergência, este é o seu companheiro confiável. Não espere pelo inesperado. Marque seus parceiros de aventura e esteja sempre preparado para qualquer desafio. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigada e até o próximo vídeo!